o senhor polícia boa noite cidadão só uma perguntinha aqui é como é que eu faço prosseguir com a denúncia aqui é lá na dp ou com os senhores depende que o senhor quer denunciar vamos encostar ali na praça a gente vai falar com o senhor ali correto correto mano eu comprei minha moto até agora não chegou tio o bagulho vai ficar doido lá mano pode vir aqui do lado então senhor é o seguinte eu fui naquela concessionária ali comprar uma moto eu mesmo que me garantiu que que a cegonha me entregar tipo na mesma hora tá ligado e já tem quase sei lá velho umas 10 horas e até agora minha moto não chegou vixe aí eu não sei se está metendo um calote em mim é que está acontecendo olha companheiro lá é tudo a bem fiscalizado pela polícia federal pode ficar tranquilo quanto é isso não vai ter nenhum problema federal tá em cima lá mas eu que fica minha moto não chegou ainda eu vou ver se tem alguma solicitação acredito que o senhor vai ter que chegar lá pouco chega lá para algum vendedor e questionou é teve algum problema na entrega cegonha teve algum acidente alguma coisa assim que pode ter atrapalhado às vezes pode ser isso entende entendi entendi então vou passar lá dá uma perguntada mas se caso aliás pode falar pode falar se caso eles falarem que vai entregar e também não entregar de novo e aí como é que eu fico aí o senhor pode recorrer sem problema à justiça que o senhor vai ser bem atendido corretão vou dar uma passadinha lá ver se tem alguém logo no momento você vai lá e agora é ver se tem alguém no momento se não tiver olha cidadão eu tô indo sentido lá que parece que tem um um probleminha lá tá precisando acompanhar a gente aí pode entrar sem problema pode ser então só bota o cinto aí por gentileza correto é botei o cinto aqui vamos embora mano cara doido tio já tem tempinho já comprei nada velho um de caroninha com a polícia aqui velho o carrinho deles é massa hein mano você pisca deles aí fica bonito de noite só guardar ele que coisa o senhor chama algum deles correto no aplicativo da cidade sem problema algum vai te atendê-la muito obrigado pela carona só fechar a porta boa noite boa noite a porta não fechou direito não mano é vendedor é bom ou passou assim então negócio comprar uma moto aí não chegou ainda não é velho a monex espera um pouquinho deixa eu checar aqui no sistema sei lá já chegou tranquilo você sabe me dizer qual que é o seu passaporte 24 24 deixa eu checar carai tiozão quero minha moto e está chovendo de novo mano carai só chove velho essas goteiras aí mano dá um jeitinho nessa loja tá difícil o governo não dá uma ajuda né para os empresários deixa eu ver aqui deixa eu checar aqui no sistema só moto já era para ter chego não sei então já deu já foi lá na minha garagem ninguém entregou não foi agora que botaram agora que ela chegou onde dá uma olhada lá ó caroninha aí ajuda lá dá uma olhadinha lá ver se chegou mesmo que que é uma lima que porra que ele na frente velho não sei se não já tinha passado esse vidrão quebrado aqui se eles para já era danada danada reza agora reza para esses caras vão achar ruim do vidro vamos ver de boa ainda o cara sai da motinha aqui né tá sabendo aí deixa eu dar uma olhada ali ah tá aqui agora foi agora foi valeu é oi aí valeu qualquer coisa só chamar o vendedor tranquilo aí carai a gente tá de motinha aqui mano vou botar um capacete aqui né putz a moto não vem com capacete velho tá hoje é dinheiro a gente de descobrir onde que tem os negócios para pegar velho vamos ser só falar você tem que comprar o capacete cara ele não vai ele não tem na moto junto não tá aí então eu fiquei sabendo isso aí agora comprar na loja lá de roupa mesmo na loja de roupa não mano beleza até que parei e agora como é que eu vou sair de moto sem capacete a gente vai calar a polícia ali sai daqui seu pf porra velho deixa eu quieto mano safe nossa pf ali pf ali pf ali não pf não para eu não para eu não isso continua lá isso não tem nada de errado não pf isso garoto pronto comprei um capacete aqui velho safe do safe tá agora a gente tem que descobrir onde que tá o negócio de droga velho onde que fica essas parada velho carai para descobrir isso é foda é melhor comprar informação velho onde é que eu vou achar isso e tem 60 cabeça no servidor mano alguém já deve ter tá ligado descobriu descoberto essa porra já certeza que na colômbia deve ter algumas coisas a gente vai dar uma olhadinha lá mas tiver nossa a gente vai ter que pagar a passar lá mano meu pai do céu velho olha tem um cara de moto na minha frente ali eu tô seguindo ele eu quero ver se ele vai para algum lugar tá ligado que dependendo por onde que ele vai mano é onde que eu tenho que ir também velho ele tá vindo para essa região aqui velho vai que ele achou alguma coisa já mano eu tô só perseguindo ele tá ligado ele acho que não me viu ainda não mano tá na minha frente aqui se ele for por algum campo eu vou ficar sabendo velho olha lá na frente lá vamos só seguindo ele de longe mas esse território aqui é colombiano qualquer coisa já mete o tá ligado quanto tem que pagar para tá passando por aqui não sei o que mano e chefe é um cara dela aí lá para tiver no pé tá tirando o pé onde que esse cara tá indo velho é o cara sumiu e que eu vou esquerda ele quebrou esquerda tá bem ali ó pegou o cara pegou o cara o rap se ele tá vindo para algum lugar mano tá para cá do caramba tio vamos ver o que tem que ir para cima aqui é dei nada assim aquele cara mano que isso mano até a gente descobrir onde que tá essas paradas vai demorar velho eu acho que eu vou meter umas coisas diferenciada mesmo por enquanto né o cara falou que vende info vende info eu meti qual qual informação que ele tá vendendo lança cara um eu vou ter para ele onde a gente pode se encontrar mano onde é que a gente pode se encontrar para tá vendo essa parada tio ele perguntou para qualquer lugar que ele quiser que eu quiser mano eu vou marcar um local então calma aí deixa eu ver aqui um lugar perto já falei para ele o local estação de trem 6 mano eu vou marcar com ele lá e vou perguntar para ele quanto é que tá as informações com ele mano se ele vender barato a gente já pega essa informação filho mas é bem provável que eu vou ver aqui tá ligado que sl em que tem uma e meteu uma ele tem uma fala de policial ali mano deixa ele ir para lá mas não tenho nada de errado mesmo filho não quero nem saber porque que os caras não faz um teto disso aqui mano tá vendo que não chove dentro pega essa porcaria aqui faz o teto carai e olha umas casa que chove dentro é osso chegando aqui na estação de trem 6 que eu marquei com o cara para comprar informação rapaz tem trem aqui velho dá para pegar trem a gente pode testar algum dia aí ver como é que essa parada do trem eu tô aqui na estação já filho só espero do meliante aí na estação é aqui aí já deixei aqui mas vou esperar o cara chegar velho vou ficar escondido esperando esse cara mano vou ficar meio escondido aqui eu vou achar um local aqui e para quando esse cara chegar eu vejo ele eu vou ficar aqui ó é golpe nem vai e eu não tô com dinheiro mesmo aí que se foda o que eu vou fazer eu vou esconder minha moto bem aqui ó vou ver vou deixar um lugarzinho aqui que dê para me subir depois aqui ó foi trancado com sucesso eu deixo ela aqui escondidinha e fico lá esperando o cara se ele tentar me roubar eu não tenho nada tá ligado eu não tenho nada mesmo e aí eu vou continuar com a minha moto velho dois mil anos depois ah o cara meteu caô mano meteu caô não vai vir nossa porra tá mentirante ainda bem que parou de chover se parou de chover na hora que eu falei isso é porque é verdade então vamos embora vai um pouco mais um pouco mais um pouco mais tranquilo 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 vai jo você mesmo aqui ó você mesmo aqui ó pode botar a mão na cabeça aí ó você mesmo vai 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 você tá fácil de virar de costas vai você quer é você quer é você quer é dar esse jeito não é por isso não pode não pelo que irmão que que vocês estão parando tô parando o que de ó essa porra dessa viseira aí viseira tô de capacete e olha a viseira do capacete uai o que que é isso dá para ver sua cara aí por causa disso é crime isso aqui capacete é a crise eu vai vira para mim vai virar para mim e cruza os braços vira para mim e cruza os braços eu sou de banho preta seguinte tá então tá com o rg aí você senhora então passei rg é 24 é a história da silva tem 24 32 anos certo exatamente é me se quiser só retirar seu problema não é tranquila certo acento certo a pé sim senhor certo e trabalha com quem tá no momento eu fui em dois lugares procurar emprego nenhum tá tá contratando né tá contratando assim beleza então o senhor tá sendo liberado certo disponha do do choque tem uma boa tarde não é desculpa aí pela abordagem mas a gente chegou aqui no momento se acabou a gente foi depois o senhor explicou que foi sem querer né mas sim não só eu como um rapaz também sim sim ah tranquilo pode prosseguir aí certo tem uma boa tarde boa tarde puta que pariosa ideia mano tô de capacete agora não pode ver se eu eu escutei você quer trabalhar ah tava querendo fui em dois lugares ninguém aceita calma e sai dessa chuva aqui velho e onde que você foi eu fui negócio de leite fui negócio de lixo velho quer que eu te explique aí como funciona então cara eu sei que eu tenho que ir lá no local lá na central deles e nenhuma tá contratando tá contratando velho e aí rapaziada quer fazer um grupo de caça aí não pode usar capacete não é isso é esse monte de coxada aí nem na moral chega aí vou te levar lá você dá uma olhada mas a motinha andar aí tem que dar né deixa eu botar capacete aqui também calma aí e vou colocar de novo essa porra eu vou deixar eles parar a pacata trabalhar a mano eu fui em dois não ninguém contrata é o leite e o eu acho que o lixeiro é o melhor então foi no lixeiro ninguém deixa mano eu fui lá tá mas eu vou conversar lá com eles lá eu conheço bora lá então vamos ver se eles vão me parar porque eu tô de capacete nossa ideia desses polícia mano me parou porque isso aqui é um capacete da viseira preta e eu com isso até que pariu essa visão aqui tá bem melhor mano olha isso eu te perguntar mano essa cidade aqui tem algum problema com tá perto da Amazônia alguma coisa assim velho toda hora essa porra tá chovendo velho acho que é por causa do tempo tá no que tá no inverno verão aqui deve ser outro outro tempo já velho tá chupa aqui vou ver mano a gente veio aqui não deu em nada então não é ali não olha atrás ali não é aqui ó é amor mas aqui não pega o caminhão aqui você pega o caminhão e conversa ali com o cara pode iniciar seu expediente tô louco então tava vindo certo eu tô burro eu achava que tinha que pegar o trampo lá em cima e depois o caminhão aqui embaixo não não ah mas porra bota dois negócio de caminhão caralho né como que eu vou saber ó aqui ó você vem aqui é só se apertar aí aqui na porta aqui ó aí ele já você conversa com o cara ele vai estar te liberando caminhão aí você inicia seu expediente ali atrás mas tipo aqui dá para nós dois trabalhar um caminhão só tem como como é que faz aí é só tipo porque é um lixo aí você vai pega e eu pego outra gente vai jogando atrás sabe conforme a gente vai jogando então eu vou pegar um caminhão aqui a gente vai nós dois o mesmo caminhão então demorou calma aí alugar caminhão aí agora entra nele aí e aí tem seu expediente eu tenho que entrar nele já tá então a gente pega o caminhão primeiro para depois que ser contratado entendi é isso aí né é o sentido da da vida vamos lá deixa eu vim aqui quem é que ia deduzir isso aí eu não ia agora a gente tem que iniciar expediente aqui ó aí aqui você pode ser um ponto para iniciar expediente aí demorou acho que eu bati a expediente já você quer que eu te leva em algum lugar lá onde tem bastante livro você dá uma olhada vambora lá eu posso ir ali atrás tem como mas aí quer que eu vá pilotando vai lá vai lá vai lá e aí pelo também demorou te vou lá quando tem nenhum uniforme tem uniforme não olha informa acho que tá em falta aí pode crer vai cortar sem uniforme vai trabalhar de lixo assim mesmo velho vou pegar pãozinho aqui atrás mano cuidado que eu tô aqui atrás cara já tem a primeira marcação a gente tem aqui aí é caralho pô esse negócio de lixinha aqui é massa velho primeira pessoa segurado aqui ó eu vou pegar o outro lixo a gente vai lá na favelinha sei lá que tem ali velho acho que é favela ó você tá vendo ali um saco branco agora sim acho que agora você vai agora vai ser certo e aí caralho eita porra saco branco peguei o preto demorou e aí você vem correndo e joga aqui atrás aí aqui é tipo conforme você vai trabalhando quanto mais saco você joga aí dentro eles já vão da posição direto no seu banco já a pode crer mano então vamos pegar lixo aí velho tem como pegar esse papelão aqui também deixa eu botar aqui dentro aqui de novo o louco mano levando um saquinho de lixo vambora velho tem que ganhar dinheiro né velho ae pegamos o último aqui vambora 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 vou jogar aqui dentro e aqui você tá vendo alguma? tem 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 aqui eita ah dá para tirar uma graninha boa aqui ó tem tem o motorista de ônibus também tá dando uma grana boa ah mas ônibus eu odeio ficar só circulando no mesmo lugar pô aqui não aqui é ali eles mandam umas rotas lá para perto da colômbia lá passo perto da aquela base do EB ah eu gosto de deixar a cidade limpa eu gosto de deixar a cidade limpa assim a boa velho ah é tudo mundo tá trabalhando não né? oi? você não tá trabalhando não né? ah não hoje eu já trabalhei bastante né? pode crer pode crer aí acho que pode acelerar lá vou pegar a polguinha aqui né? vou avançar um pouquinho para pegar mais ali na frente aqui na frente tem mais ó aham aí vou pegar aqui aí deixei aqui vou pegar mais lixo tá louco mano ficou maneiro isso aqui velho lixinha aqui de boa o cara aqui tá parecendo o meu patrão né mano esse cara fica de braço cruzado pá e não trabalha ah mano a gente vai fazer uma grana aqui nesse lixo hein velho e é mais esses lugarzinhos assim mais apertado que tem lixo ou qualquer lugar da cidade a gente vai achar aí? é em qualquer lugar tem lá na praça perto do hospital ah pode crer ah nossa mas geralmente geralmente nessas vilazinhas aqui né tô ligado é que aqui é o pessoal mais fofo né é uma classe mais pobre assim que tem mais tô ligado tô ligado acho que aqui já aqui tem mais deixa eu ver aham tem ali na ali na frente velho atrás pode ir pode ir cheiroso o caralho velho quem gritava cheiroso nossa velho é que muitos de vocês aí morada de prédio mano mas tinha uma brincadeira assim dá uma olhada lá na praça que era só chamar os caras de cheiroso os caras de tinha carregar a carreira em nós velho de cheiro e fazer quando eu era criança há uns dois anos atrás praticamente assim tá bom ali vamos ali na limpada que eu acho que a gente tá ganhando uma grana boa mano vem cá esse dinheiro vai tá indo direto para o banco ou vou ter que depositar? não ele já deposita dinheiro na sua conta já ah pode crer então tá safe guys não precisa ter de guardar não mano pegando o pão aqui ó se a polícia me pegar aqui atrás aqui dá ruim? dá nada pô tá trabalhando ah sei lá eu tava de capacete e os caras acharam que é errado acho que era porque aqueles capacete tudo preto né tipo não dava para ver nada mas dá para ver meu corpo não é o principal tem arma nenhuma vai dar uma olhada aí ver se acha algum lixo aí que eu paro aham pode ficar aí pode ir ó esse preto aí será que tá vendo? não pode ir pode ir se tiver aham pode passar alguém passou aqui limpando tem bastante lixeira aí na cidade parou acho que eu vi no bequim ali tem bequim ali atrás ali nessa entradinha aí aí ficar desse lado aqui agora primeira pessoa a gente que a gente consegue ver melhor ó ó a primeira pessoa aqui de lixeira hein vambora ah parou parou acho que eu vi no bequim ali também aquele bequim ae ae pode ir de ré ae parou vou descer aqui vou pegar lixo aqui de boa cara eu peguei os dois sacos tem mais aqui ó esse trampo aqui tá dando uma grana boa aí velho não é por nada não hein eu acho que a gente já pegou uns mil conto velho só nesse trampo aqui ae vambora mano esse cara vai querer uma porcentagem depois na certeza nada limpo para cá tá tudo limpo mano tá limpinha tô vendo que tinha uma pessoa velho de boa lixeira rapaz alguém passou limpando aqui hein parou parou dá ré dá ré dá paradinha aí dá ré aí é que eu não olhei para a esquerda ali tem velho para aí não não lá atrás é lá atrás é lá atrás lá atrás é lá atrás porra achei que esses pneu aqui velho deixa eu ver se para cá até que isso tá limpo velho tá limpinho pode ir embora pode ir embora o cara já passou levando tudo já caralho já limparam tudo velho que bom é isso velho a cidade tá ficando limpa aí essa chuva também né arrasta o lixo tem o lado bom e o lado ruim da cidade que tá limpo e suja né o bom que tá limpo né o ruim que e eu não é eu que limpei né se você não tivesse limpar tava cadrando caralho até que enfim parou a chover hein mano porra adeus vambora caminhão é acho que a cidade já tá limpa hein que é bom a gente dar uma recolhida já então velho beleza vamos voltar lá a gente já passou por aqui não vê nem mais o lixo quer dar uma olhada no trampo de pescador lá essa hora meio ruim pescar essa hora essa hora não tem peixe não a maré tá subindo ae chegamos aí de boa vou finalizar calma eita vai 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 foi de boa de boa de boa quase que arranhou deixa eu levar a moto pra lá você tem que guardar seu caminhão lá ah é eu que tenho que guardar que eu sei que pegou lá alugou é galera agora sim acho que a gente conseguiu uma grana boa hoje velho conseguiu uma graninha boa hoje lixeiro gostei do trampo de lixeiro hein velho não é por nada não mas eu gostei por ele ser diferente velho deixa eu ver aqui guardar aqui o caminhão pronto então é isso espero que você tenha gostado deixa aquele like compartilha valeu falou e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau